MÚSICA Cobrança autorizada, levantou a esquerdinha, toque de cabeça! A bola levantada na área e o desvio de cabeça do Joelson! O Autos empata, o jogo deixa tudo igual no placar! Um para a equipe do Autos, um também para o Fortaleza! Texto bonito, texto bonito! Pro fundo das redes, o Joelson para empatar o jogo! MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí